E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo César e hoje eu vou testar aquela sense que a mãe garagem deu para os influenciadores. Peraí que ficou assim? Peraí que ela faz, parece que é a tua ajuda. Pronto, conta do Google. Agora eu vou lá e lá testar essa sense. Meu primo estava lá assistindo os vídeos, aí ele me chamou e viu aquela sense. Aí eu e meu cérebro, ele falou, bora testar. É claro que eu topei. Então vamos aqui no treinamento para ver se a sense funciona mesmo. Acho que nem vai dar tanto capa. Primeiro eu vou com a carapina. Foi só de principiante. Agora é com a MAC-10. Primeiro foi só o dedo. Errei. Errei. Rapaziada, quem quiser só sente. Eu vou passar aqui que a sense não é minha, é dos influenciadores. Essa é a sense. Essa aqui é a sense. Essa aqui é a sense. Só vou deixar aí para vocês tirarem um print. Tiraram? Agora vamos voltar. Acho que nem vai dar tanto capa. É... Calaram a minha boca. Tá. O que que é isso, Jão? A sense dá mais capa do que a sense do Nobru? Agora vamos os bonecos de longe. Só que ao invés dele escorrer, vai ser uma arrancada. Pega. Pega, foi com a capa. Capa. Tá, foi no dedo Agora Vou ensinar pra ele Pra movimentação proibida Oxi, tu já aprendeu? Tá, pega A movimentação proibida Dos moleque Vou tentar dar capa Só Dei o dedo Tá, pega Vou tentar dar capa Tentada e capa Parasitada Glorilóis Vou apassar Quais Os moleque Passou batido Ah O moleque Elisou Paparazzi Tá, agora Vamos testar Com os jogadores Aqui 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 é Aqui é Pensa rápido Olha Pra mostrar Escapo Levei capote Até Pensa rápido Mas Tá, agora Out Acabatou asa Paparaity 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 Palaraic Ap clubs Entendido Que Liberace Que Até Pas Equip Parara Ih, Tatsuya perdeu pra mim, Tatsuya. Opa, pô, me aqui, ó. E de novo, o mesmo cara me matou. A vida não se está sendo plena. Mata a alma não está mais em veneno. Pensa rápido. Tua para a gruta de olho e mal. Aqui é a peça rápido. Olha só. Oxi, como assim apareceu que eu deitei? Aqui nem tem como fazer amigo. A parasita de olhos nós tem... Trazindo e pôr. Como tudo conseguia... É que passou batido... Ah, os moleque ali... Agora... Então, Pedro, também está olhando para tu ir. Eu só acho que ele não está carregado. Se não, se não tu iria levar o famoso três capas. Aqui é a peça rápido. Toma essa de mim. Toma essa, capela. Como vocês podem ver... Essa é a peça muito boa. E é sempre desinfluenciadora. A mamãe garagem não passou para mim, mas passou para os que pegam as placas. Eu não tenho. Porque acho que não existe placa de me inscrito. Se alguém soubesse existir, comenta aí nos comentários. Para eu saber e falar com o YouTube sobre a minha placa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like aí. E se inscrevam no canal, se for novo. E até o próximo vídeo. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Agora eu vou dar uma lição.